E aí, como está você, sua casa e sua família, tudo bem? Eu sou o Wallace. Eu sou a Fabi. E hoje nós vamos conhecer a cidade de Valongo. Sim, senhor, cidade de Valongo, a nossa cidade. Não é, Fabizinha? É isso aí. Então, Valongo, chegamos! Agora, pessoal, nós estamos aqui no Parque da Cidade de Valongo. Um lugar que parece muito bonito. E nós vamos conhecer com vocês, hein? A gente mora aqui, só que a gente não conhece, porque a gente só trabalha, né, Fabi? Só. A gente mais trabalha do que conhece a cidade. Então, hoje nós tiramos o dia para conhecer. Então, vamos ver como é que é isso aqui. Vamos lá. Vamos dar uma olhada aqui. Tem uns guris aí jogando uma bola. Eu acho que esse parque aqui está meio que precisando de uma revitalizaçãozinha, né, Fabi? É. Está bem estranho. Você quer ver um vídeo legal de um parque legal que a gente conheceu? Fica em Oliveira de Azemés, o Parque La Salete. A gente está escutando um barulhinho. Dá uma olhada aí. Olha só que lindo. Está vendo? Tirando essa coisa moderna aqui, pichada, eu acho que o resto é muito bonito. Olha só. Essas árvores. Nada melhor que a própria natureza, né, Fabi? E você também está muito linda. Ainda bem que eu enxergo muito bem, baby. Então, aqui na cidade tem uma pontezinha maravilhosa. E tem aqui uma bela de uma cachoeirinha aqui, hein? Olha só, com água bem cristalina. Olha, é um lugar muito bonito, gente. Muito bonito mesmo. E dizem que aqui tem uma trilha aqui, ok? Que você sobe um morro aí, tem que ter disposição para fazer essa trilha. Fabi, vai querer fazer essa trilha aí? Hoje não. Então, hoje nós estamos meio... É, não estamos... É, não estamos muito bem assim para fazer trilha. Até porque hoje é feriadão e hoje a gente trabalha, né? É, exatamente. Nós só viemos aqui dar uma voltinha, gravar alguma coisa para vocês. E logo mais a gente tem que trabalhar. Gente, eu acredito que essa cidade aqui de Valongo deve ter muita água aqui. Porque, olha só, é água minando de tudo quanto é canto aqui, ó. E tenho quase certeza que isso aqui é água limpa cristalina. Aqui tem muita água. Acho que deve ter muita nascente. Aqui nós temos aqui uns moradores aqui do local aqui. Encontramos umas ovelhinhas aqui detonando aqui essa plantação aqui, galera. Olha aí, ó. Deve ser para elas mesmas comerem, né? Sei lá. Tem um pequenininho aqui. Tem uma turma aqui, ó. Meca! Eu não sei como que chama a ovelha. Olha, olha a fome. Ó. Come mesmo, com vontade, olha. Olha o pezinho de uva, ó. Isso é uva, ó. Ah, é? Isso aqui é uva? Será? Olha, gente. O Fabio está falando que isso aqui é uva. Vamos ver. Olha aqui, não é uva? Olha aqui, ó. Estão vendo aqui, gente? Está vendo? Parece ser um cacho de uva. Me parece ser um cacho de uva. Mas... Hein, Fabi? Você sabe que eu já peguei uma fruta no meio da rua. Você experimentou e foi horrível. Foi uma laranja tenebrosa. É. E agora a Fabi vai querer me fazer pegar. Não, mas a Fabi é alta, acho que ela vai pegar. Quer que eu pegue, Fabi? Ou você consegue? Olha, vai, Fabi, gente, ó. Será que vai dar vídeo cacertado? Olha só. Na pontinha do pé, usando... Olha lá. Quer pegar a fruta? Pegou. Bom. Pegou um cacho aí? Não, peguei uma uva só. Ó, uma uva só. Então manda para dentro aí. Vai. Hum, docinha. Ah, você está brincando. Sério? Sério? Pera aí, pera aí. Vamos dar um tempinho para ver se você não vai morrer, né? Porque de repente ele é novo. Não, bem docinha. Sério? Hum, hum. Meu Deus. Quanta natureza. Quanta coisa boa, Jesus. É água. É... É fruta. Vamos ver. Deixa eu ver se eu consigo pegar alguma coisa. Entendeu? Um senhor veio aqui e pegou a fruta. Então vamos pegar também aí para ver se... Se é boa ou se não é. Meu Deus. Como é que ele conseguiu, gente? Uh! Olha aí, pessoal. E não é que é uva mesmo? Dá uma olhada. Vê se vocês conseguem ver. Viu aí? Andando aqui pelo caminho aqui num parque da cidade. É tanta natureza que você vê cabra, você vê um rio maravilhoso. Você vê uva no meio da rua. Isso aqui não é encenação, hein? Isso aqui, como diz uma mulher do TikTok, isso aqui é real. Isso aqui não é fake, não. E vamos comer, né? Vamos ver se não tem nenhum bicho aqui. Bora. Não é docinha? Uhum. Galera, igualzinho uva de feira que você compra aí no Brasil. Aquelas uvinhas pequenininhas. Aquelas niagra, né? É, aquelas uvinhas caras, caras, que você paga caro aí na feira. Lá no Brasil, gente, essas uvas aqui é uva niagra. É uma bem pequenininha, bem doce, ó. E olha só que delícia. Meu Deus. É da boa mesmo, galera. É da boa. Ó. Quer ver só? Tá lotado aqui, ó. Tá vendo aqui o pé lotado? Olha só. Olha aqui, ó. Tá vendo aqui? É uva pra tudo quanto é lado. Meu Deus do céu, Fabio. Que fartura. Olha essa cidade de Valongo aqui. É uma cidade que está nos surpreendendo a cada dia. Uhum. Olha, super aconselho você a fazer esse passeio aqui no parque da cidade de Valongo, hein? Muito bom. Aqui a natureza. Dá pra você sentir que a natureza tá presente aqui. Gente, eu nunca imaginei achar o uva assim no pé. Pra você que é português, deve estar achando, ah, esses brasileiros são malucos. São muito bocô. Mas isso é coisa que não tem no nosso país. Claro que tem uva no Brasil e muita, inclusive no sul do Brasil, de onde nós somos, né? Mas... Não assim tão próximo da cidade. Não é uma coisa que você vê num parque da cidade. Você vai lá no parque da cidade e pode pegar um pé. Não quer dizer também que nós vamos ficar aqui e pegar toda a uva do pé e levar pra casa, não sei o quê. Só que você tá passando por aqui, você pega um caixinho de uva, né, Fabio? Vai comendo aqui pelo caminho e deu. Não é também, né? A gente tem que ter bom senso, né, gente? Bom senso, né? Mas também não o que você vai pegar, você pega... É, pega se você quiser experimentar, por exemplo. A gente poderia ter pegado outros cachos ali, ó. A gente pega só um caixinho só pra gente ir comendo aqui. Tá bom demais, tá bom demais. Só pra provar de curioso, na verdade. E aqui você pode seguir, ó. Olha lá. O caminho é uma diversão. Gostei desse lugar aqui, hein? Quem gosta de fazer uma trilha de boa, é tranquilo, ó. Aqui sabe o que dá a impressão, gente? Dá a impressão que você, a poucos metros daqui, você tá numa cidade. É uma cidade, basicamente, uma cidade grande. E quando você entra aqui, parece que você vai pra uma cidadezinha do interior, né, Fabio? Como se fosse a aldeia de Portugal, né? Aqui, ó, já vem um outro desafio. Você vai passar? Quem é bom aqui das costas, tem que passar, né? Eu vou ver se eu consigo passar. Eu vou filmar, gente. Bora ver. Cara, de quase dois metros de altura, passar num buraquinho naquele pequenininho. Ai, minhas costas, ai, meu nervo ciático. Ai, ai, me pegou, me pegou. Meu Deus do céu. Então aqui é o quê? Aqui é outra uva. Então aqui você vai levando uma surra de uva. Eu não devia nem ter pego de lá, ó. Tá vendo aqui, ó? Porque é bem pequenininha. Mais uva aqui. Mas elas estão aqui, gente, ó. Espalhadas pra tudo quanto é lado, olha só. Ó. Aqui deveria se chamar caminho das uvas. Essa daqui é mais doce. Mais doce ainda? Essa aqui? Uhum. Bem docinha. Uhum. Mas ela... É diferente, né? Ela é diferente, ó. Ela tem um caroção no meio, né? Um caroço maior, né? E o caminho vai embora. Eu acho que se a gente for trilhar esse caminho aqui, nós vamos ficar umas duas horas e o... E o vídeo vai ser só sobre o caminho aqui do parque da cidade. O caminho das uvas, ó. Tá vendo aqui pra vocês verem como que é o negócio? Como que é o nível da coisa? Olha aí. É uva. Sinceramente, é uma parreira de uva que acompanha todo o caminho. Você que gosta de natureza, mas também não quer sair de perto da cidade, o Valongo é uma ótima opção. Um lugar com bastante água, bastante uva, um parque muito bonito pra você fazer uma caminhada. Você pega um autocarro aqui, em 15, 20 minutos você tá no centro do porto. Escolhemos muito bem. Na verdade, quem escolheu pra nós foi Deus, né? Porque foi o único apartamento que nós tivemos chance de arrendar. Então, glória a Deus por isso. Muito feliz com essa cidade de Valongo. Parabéns, Valongo. Continue sempre assim. E conte com a gente pra manter essa cidade arrumada, pra manter esse lugar bonito. Tá certo? Nós estamos aqui pra somar com o pessoal de Valongo. Quem nasce em Valongo é o quê? Valonguino? Valonguense? Valongoense? Deixa aí nos comentários você de Valongo. É isso aí, gente. Já demos uma boa caminhada. Ai, ai. Tô até ofegante aqui. Ali vem uma família. Pra quem gosta de vir com os filhos aqui. É bom demais. Estamos voltando agora e... Lá vai a Fabi também se abaixando aí pelo caminho. Pelo caminho mágico. Ui! Passei. Passei, bebê. Passei. Gente, a Fabi gostou de um cacho de uva. Ela gostou da pequenininha. E ela vai querer pular isso aqui pra catar a uva. Lá vai ela. Que nem uma leide, ó. Vocês têm uma mulher assim? Vocês têm? Mulher que pula cerca? Vocês têm mulher que pula cerca, gente? Você pula cerca, Fabi? Eu não. Ai, ela tá falando que não, hein? Não, tá. Mas tá ela ali, ó. Olha uma cabra aí, Fabi. Olha uma cabra. Lá vem ela, com a mão cheia de uva. Muito bem, Fabi. Tá com vergonha? Eu tô. Pula cerca e depois fica com vergonha? Olha aí, gente. Tá vendo aqui, ó? A pretinha. Ó. Tá ela despulando a cerca. Voltou, né? Pronto. Voltou, né? Então, gente. Tá vendo aqui, ó? Nós pegamos essa mais roxinha aqui. E a Fabi tá pegando essa pretinha aqui, ó. Essa pretinha aqui, ela tá... Você tá gostando mais dessa pretinha, né, Fabi? Tá mais docinha. Tá bom, Fabi? Ou essa pretinha tá, ó. Nossa. Essa aqui, ela tá mais amarguinha. Acho que porque ela tá meia verde ainda, né? Mas essa aqui... Docinha. Uhum. Bem docinha. Ó, gente. A gente vai pegar só isso aqui, tá, gente? Porque a Fabi tá com fome, tá? Mas ela não vai encher uma sacola de uva, não. É ou... Pode ficar tranquilo, tá, gente? Porque aqui a gente... A gente não é... É isso aí, pessoal. E chegamos aqui, voltamos. Muito bonito essa cachoeirinha que tem aqui. Agora vamos para um outro ponto aqui da cidade. Vamos conhecer. Vamos embora. É isso aí, gente. Aqui também nessa cidade tem uma fonte. Olha só, Fabi, pegando água. Gelada. Gelada. A gente tem muita sorte. Nós saímos lá de São João da Madeira, onde a gente pegava água lá na praia da Mamoa, né? Lá em Arripana. E nós estamos aqui numa outra fonte aqui na cidade de Valongo. Perto da nossa casa tem essa fonte aqui, ó. Água mineral 24 horas, né, Fabi? Geladinha. Como Deus é bom. Ei, 24 horas desde 1951. Fonte da Senhora. Sai água aqui pra essa galera aqui da cidade de Valongo, né, Fabi? 24 horas, fonte. Água mineral aí, ó. E é gostosa a água, hein? E é melhor do que água de supermercado. Posso garantir pra vocês. Tá vendo aí, gente? A gente vem aqui sem preencher essas garrafas aqui, ó. Vamos ver. Deixa eu ajudar, Fabi. Vai, Fabi. Você fica bem aqui nessa rotunda aqui, ó. Olha lá o nosso emigra móvel lá, cara. Tá a tampa aberta. O pessoal aqui vende um cestinho também. Então aqui, ó, é a fonte da senhora. Bem aqui na rotunda. Uma das rotundas principais da cidade. E, gente, olha só. Não é só fonte, tá? Aqui o pessoal lava a roupa aqui, ó. A água cai ali. Vai aqui pra esses tanques aqui, olha só. Fabi lavando roupa aí na banheira. Agora descobrimos um lugar pra lavar roupa também. O pessoal vem aqui. As senhorinhas vêm aqui. E ficam aqui, ó, lavando roupa. Batendo a roupa aqui. Esfregando. A água cai ali, ó. E vem caindo aqui nessas... Nessas partes aqui, né? Essas repartições aí, ó. O pessoal lava tapete. E aí você pergunta, é só de dia? Não. À noite isso aqui é iluminado, olha só. Tem iluminação. Vou dar dica pra vocês aí. Ponte da senhora desde 1951, ó. Eita maravilha. Deus é bom demais. Água mineral 24 horas. Isso aqui, ó. Hoje tem um certo movimento. E hoje, se eu não me engano, é dia de finados. Olha só que igreja bonita tem aqui na cidade de Valongo. Olha. É muito bonito. Uma igreja bem grande, né? Então, olha só essas torres. E deve ter aí há muito tempo de história, meus amigos. Com esses azulejos, olha só. E ali um relógio. E tem essa baita torre aí, imponente, com esses sinos, né? É uma cidadezinha muito bonita, bem organizada. Tem todo esse charme, esse glamour, né? Olha só. Então, muito legal. Quem será que mora nessa casa aí, hein, gente? Olha aí o jeitão da casa. Será o Eduard mão de tesoura? Quem sabe? Então, pessoal, aqui é uma parte do centro de Valongo. Provavelmente é onde acontecem eventos e festas e tudo mais. Nós vamos ainda descobrir ao longo do ano. Mas olha aí, pra vocês sentirem o clima da cidade, tá vendo? Uma cidade bem calma. O estilo de cidade do interior. As crianças brincando ali no meio dos pombos. Olha só que legal. Tá vendo? Um autocarro aqui. Aqui em matéria de... Nós já falamos, né, Fabi? Do passe do andante, né? Aqui também abrange o andante. Você paga aí 40 euros. E você anda por toda a Valongo e também vai até o porto, matosinhos. E por aí vai, gente. Muito legal. Olha aí as crianças brincando. Aqui tem essa esfera aqui, ó. Assim como em São João da Madeira tem uma esfera num dos parques lá da cidade. Aqui tem uma baita de uma esfera que está sendo montada aqui. Que nós vamos descobrir pra que que é. Está aí, ó. Muito legal. Vou dar um 360 aqui pra vocês aqui. As famílias, todo mundo em paz, em harmonia. É isso que a gente quer. Paz, tranquilidade. Está vendo aí? Muito bom, muito bom, muito bom. Como falei pra vocês, tem essa esfera aqui. Eu não sei pra que que serve ou para que irá servir. Mas estou curioso pra saber. Gente, qual o grande ponto positivo que eu vejo nessa cidade aqui de Valongo? Ela é uma cidade que dizem que é uma cidade dormitória. É uma cidade que fica ao redor da grande porto. Então as pessoas geralmente moram aqui e vão trabalhar no porto. Então você pegando um desses autocarros, em 15 minutos, 20 minutos aí, você está no centro de porto. Então, quer dizer, é tudo que a gente queria. Automaticamente os arrendamentos se tornam mais baratos aqui nessa região. Claro que nós estamos sofrendo atualmente com uma bolha no mercado imobiliário em relação a arrendamentos. Devido à alta demanda, muitas pessoas estão procurando arrendamentos, principalmente brasileiros. Isso está elevando o preço. Nós conseguimos o nosso apartamento aqui. Se você ainda não conheceu o nosso apartamento aqui na cidade de Valongo, convido a você a dar uma olhada no nosso vídeo aí. Nosso apartamento novo, ok? Dá uma olhadinha aí depois que você terminar de assistir esse vídeo aqui. E também convido você a se inscrever no nosso canal. Você que não é inscrito no nosso canal, inscreva-se, ativa o sininho. Tem gente que não está ativando o sininho, tem gente que não está recebendo os vídeos, ok, gente? Não é, Fabizinha? Tem que ativar o sininho, meu Deus do céu. Ativa o sininho. Ô, que dificuldade, jovem. Ativa o sininho, aperta o botão. Olha ali, ali, tem um tablet gigante. Eu vou lá ver qual é. Não é que é um tablet mesmo? Meu Deus do céu, que cidade moderna, hein? Acho que é para ver os horários dos ônibus. Ó. Que legal. Nossa, Fabi, que demais. Será que aqui é onde eu estou? Aqui, ó. Olha aí, que interessante, gente, ó. Nós estamos aqui. Está vendo aí, ó? Olha aqui, gente, o que eu estava falando para vocês, hein? Nós estamos aqui, ó. Aqui é Valongo. Aqui é a cidade de Porto, ó. Vila Nova de Gaia, ok? Cidade de Valongo é aqui. Logo aqui embaixo, acho que é Rio Tinto, por ali, está vendo? Aqui está a nossa hamburgueria. E aqui é o Porto. Olha só, está vendo? Eu disse para você, às vezes você pega um autocarro aqui, ó. Você já está aqui no centrão aqui, onde tem os arrendamentos mais caros de Portugal, né? Além de Lisboa, né? Mas a cidade dormitória é essas cidades aqui, ó. Que fica ao redor da Grande Porto. E nós estamos numa delas, que é Valongo, que é a cidade que nós estamos mostrando aqui para vocês. Aqui, ó. Se você quer descobrir, olha só. Igreja de Campanhã, está vendo? Está a 7 quilômetros. A Capela de São Roque, no Porto. As muralhas primitivas do Porto. Olha só, são tudo lugares que a gente tem que conhecer, ó. Praça dos Marques, Igreja de Nossa Senhora da Conceição, no Porto. E aí vai, ó. Está vendo? E aqui você fica sabendo as notícias da cidade, a agenda e questão de transporte ali, ó. Está vendo ali, aqueles ônibus ali, ó? Olha lá, gente. E não é que bate foto o negócio ainda, meu povo? Meu Deus do céu. Olha nós aí com cara de besta. Olha aqui, ó. Eita, nós. O tablet ainda tira foto. E essa foto você pode enviar por e-mail pra você mesmo. Que interessante, hein? Então, basicamente, é isso aí. Tem uma câmera aqui. E você envia essa foto para o seu e-mail. Que maravilha, gente. O Fabio está ali vendo o tablet. E eu estou aqui vendo mais uma das árvores aqui de Portugal. Das árvores desconhecidas. Desconhecidas para nós, brasileiros, né? Isso aqui é um fruto que tem aqui. Que eu não faço ideia quem é. O que que é isso aí? Eu não estou... Hoje eu já comi uma uva ali. Então, não estou com coragem de comer esse aqui. Mas pode ser uma coisa boa. Vai se saber, né? Gente, que fruta é essa aí dessa árvore, meu povo? Você que é aqui de Valongo, comenta aí. Que fruta é essa aqui uma hora? É vermelha. E outra hora é amarela. Olha aí. Pronto, galera. Foi enviado para o nosso e-mail a foto. Vou mostrar para vocês aí como que ficou essa foto. Vamos mostrar como ficou essa foto, Fabio? Vamos. Vamos lá. 3, 2, 1 e... Viu aí, gente? Como ficou a nossa foto? É essa aqui, ó. Olha aí. Nossa cara de besta aqui. Uma cidade muito aconchegante. São coisas simples que você vê. O carinho na cidade, né? Eu acho que você que está aí assistindo esse vídeo, o que você almeja é justamente isso aí. Um lugar tranquilo, gostoso. Com boa condição de mobilidade. Aqui uma das rotundas principais de Valongo. É um lugarzinho movimentado, hein? Tem esse ar de cidade pequena, mas... Diz uma coisa. Vamos ver se você concorda comigo. Essa cidade não lembra um lugar que a gente já visitou no Brasil? Sim. Lembra qual lugar? Ah, aquela lá da Serra, lá em cima. Não lembro o nome. Canela aí? Gramado, verdade. Olha aí, gente. Lembra um pouco Canela e Gramado esse lugar aqui, hein? Não mexe, não mexe. Isso aí pode ser alguma coisa do Homem de Ferro. Não mexe! Fabi, curiosa, está apertando um botão vermelho. Vai que ativa alguma coisa aí, Fabi. Sei lá, mas podia ser, né? Eu acho que isso aqui sobe e desce para passar os carros por aqui. Carros oficiais da polícia. Eu acho, né? Sei lá. É, tem uma tecida ali. Mas, ó, gente, parece muito com Canela e Gramado essa cidade aqui, tá? Quem é do sul do Brasil aí sabe do que eu estou falando. Inclusive, senhores, tem um vídeo de Canela e Gramado aí no nosso canal, um dos primeiros vídeos aí. Se você que gosta de maratonar, dá uma olhada lá que você vai ver que é interessante. A gente meio envergonhado, né? Mas bem legal. Um dos nossos primeiros vídeos aí. O cheiro aqui também está bom, hein, gente? Tem umas churrasqueiras. No Brasil nós falamos churrascaria, mas aqui eles falam churrasqueiras. O cheiro aqui está muito bom, muito gostoso. É fim de tarde, está um pôr do sol bonito aí. Então, que lugarzinho legal, gente. Olha, a Fabi está linda. Olha só, Fabi. Dá até para bater uma foto daqui, ó. Ai, ai, ai. Ali está aquela igreja que eu mostrei para vocês ali. O que a gente pode falar para vocês, gente, é que nós estamos surpresos. Na verdade, a gente não conhecia Valongo. A gente mora aqui já faz o que, Fabi? Exatamente um mês hoje. Exatamente um mês e a gente não teve tempo ainda de conhecer a própria cidade que nós estamos. Na verdade, a gente não veio primeiro conhecer Valongo para depois arrendar um apartamento. Nós viemos primeiro arrendar um apartamento. E é agora que a gente está descobrindo. Hoje que a gente tirou para a gente andar. E eu sei que tem muito mais coisas aqui em Valongo que nós não vamos conseguir mostrar nesse vídeo para vocês. Vamos continuar andando aqui e descobrindo. E nós estamos impressionando, Fabi. É muito charmosa a cidade. Uma cidade extremamente charmosinha. Com estilo bem europeu mesmo. Como vocês estão vendo aí nas imagens. Eu acho que vale muito a pena você vir conhecer como turista. Venha passear aqui em Valongo. O lugar aqui eu indico isso para vocês. Acho que é uma cidade que tem um nível muito bom. Olha só. Aqui tem bons apartamentos. A gente alugou um apartamento muito bom. É comparável com o São João da Madeira. Uma cidade bem charmosa. Olha. Nós estamos impressionados que Deus está permitindo acontecer na nossa vida aqui em Portugal. Aqui nessa cidade de Valongo. Mais uma praça aqui. É uma do lado da outra, para falar a verdade. Mas essa praça aqui parece que é o centrão mesmo. Olha, você lembra quando a gente estava filmando lá em Gramado, em Canela? Que a gente vê essas folhas aqui lá? E a gente ficava sonhando. Falei assim. Ah, eu não quero um dia ir para a Europa ver essas flores. Essas folhas. Lembra? É verdade. Isso aí, olha. Parece aquelas árvores de filme. Com aquelas folhinhas. Já falei para vocês. Tem um vídeo no nosso canal, que é Gramado e Canela. É um dos nossos primeiros vídeos aí no nosso canal. Dá uma olhadinha. Uma cidade aí no Brasil, com estilo europeu. Opa. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Como você me reconheceu aqui, João? Uai, eu sigo você mesmo, eu estava vendo vídeo seu lá agora. Prazer. Oi, tudo bem? Oi, foi um vídeo seu. Se você quiser gravar até um depoimento para ficar legal, pode ser também. Sim, pode. É. Aí o que acontece? Foi aqui que você estava procurando emprego, você falou assim, sabe aqueles pedreirão e tal lá no Brasil e pá? Aí foi o que me salvou aqui no início, pô. Porque eu conheci há anos atrás, mexi com um obra, uns quatro anos. Sim. Aí eu falei, pô, vou chegar lá, você é pedreira? E foi um vídeo seu, que ajudou. Aí eu falei assim, nossa, e tá lá, DG, porque não adianta a gente ver o povo que tá aqui sete, oito anos. Já tão estruturado que tá aqui sete, oito anos. Pois é, você vai ficar tirando exemplo de quem tá sete, oito anos, aí você vai chegando num país que não é o seu, do nada, sem uma casa, duas mochilas. Sim. Entendeu? Até você. É, eu vou ver quem tá vendo lá o dia a dia. Se estabelecer lá, pô. Aí o César ajudou pra caralho. Sou de Serjão Berranteiro, mais conhecido como matador de onça, né? É a verdade, não minto. E com fé no Pai Eterno, sempre aqui estou, vou estar, tô aí firme. Poxa, obrigado, hein? É, a gente tira exemplo dessas coisas, sabe? É o dia a dia, o vídeo do dia a dia. A gente chega aqui e tem que se meter a restauração igual eu. Nossa, gente. Você tá na restauração, então? É bem aqui que você tá no seu trabalho. E esse horário repartido mata. É rotativo? Não, é repartido, né? Que fala aí. Para, agora, sete horas eu tenho que voltar. Eu vou até meia-noite. Eita, nós. Até meia-noite é uma guerreira, então. E no domingo é de dez até quatro. É, direitão. Mas tá até pensando se compensa, porque nós meio que já, meio que tá dando uma estabilizada, né? Porque vai pra cinco meses já, então, nós já tá meio que estabilizadinho. A ver se compensa dela com uma fábrica, com um negócio, sabe? É porque você chega no fim de semana e fica trancado dentro de casa, sábado e domingo e eu trabalhando. Nós moro em Portugal, mas nós não conhecemos Portugal, né? Mas, ó, tá igualzinha, gente. Aí, meu povo, ó, fica pra vocês aí que gostam de realidade esse casal aqui. Qual é o seu nome? Sou de Serjão Berranteiro, mais conhecido como Matador de Onça, né? Cleiton. Patrícia. Cleiton e Patrícia. Lá, Mineiros. Olha lá, Mineiros, Mineiros aqui. Encontramos eles aqui agora, na praça. O lugar é lindo, é bonito, dá vontade de passear, mas muitas vezes a gente não tem tempo pra passear. É a primeira vez que eu e a Fabi, nós estamos aqui conhecendo a cidade de Valonga e a situação deles é a mesma coisa, né? É. Trabalha muito, né? Demais. Vem buscar ela aqui no trabalho, que é ali, aquele lugar, aquela churrasqueira ali, né? E você, qual o seu horário que você falou? Eu pego nove e meia, vou até às quatro, depois volta às dezenove e vou até meia-noite. Pois é, eu não sou mais tranquilo porque meu negócio é carrinha, mas ralo pra cá. De oito até sete horas da noite, entendeu? E sábado e domingo eu não trabalho não, nem feriado, mas porém é sessenta, entrega no dia, porta a porta, entendeu? Então fala muito, aqui não tem conversa não. Então aqui é puxado, meu amigo, aqui é bom, é bom demais, mas ó, tem que vir trabalhar e trabalhar pesado. É, muito, e eu vou falar pra você, a realidade que é outra, lá no Brasil a gente, né, ficava vendo um vídeo daqui, tá ali pensando assim, ó, chega lá, né? Então você bota os pés aqui, que você começa a ver, que você vê um salário de setecentos e cinco euros, acho que é setecentos e cinco, setecentos e três, né? É. Aí o que acontece? Você já começa a ver a realidade, que todo mundo trabalha nessa média salarial, que não, assim, é muito difícil passar, o cara tem que ter um doutorado muito bom pra passar, entendeu? A gente que, né, trabalha serviços normais mesmo, até mesmo braçal, é o que sobra, esse tipo, esse horário doido e é o costume dos caras, não adianta, quem tá, quem tá de, aqui é nóis. Quem tá precisando é a gente, quem tem que vir atrás. Então, se você tem uma opção só, duas, né? Ou você acostuma com eles, ou você volta, Brasil, vai embora. Entendeu? É, uai. Ou você acostuma ou volta, é assim, entendeu? É, uai, entendeu? Aí você que tá de visita, né, quando te diz, né? Você que arrancou do Brasil, não. Então, o começo não é fácil, o começo é difícil. A questão, eu sou profissional do volante, igual fui no Brasil, entendeu? Então, muitos motoristas, igual o senhor, eu tenho um canalzinho no Instagram. Sim. Entendeu? Aí, o que que pega? O motorista, igual eu, de carreta, aqui, pesado, né? Ele vem pra cá e acha que vai chegar aqui, as portas vão abrir tudo. O que já vai contar e pega já de imediato, né? É, já vai chegar aqui e já vai tomar no caminhão. Então, pode afetir, mas só que eu já vi relato com os caras, meio que, entendeu? Tipo, pega sete horas, tá três horas da manhã no dia, os caras, não, porque é brasileiro, não tem documento, tem que ter CAM, tem que ter os documentos, tudo. Então, se não vier e não amargar os um ano e meio ou dois pra sair residência, você não vai arrumar de motorista aqui legalzinho, né? Porque não adianta vir de lá e querer trabalhar errado aqui. É, não tem como, principalmente nessa profissão, não tem jeito. É, nessa profissão, falando que os motoristas de caminhão do Brasil que querem vir pra cá, o processo agora tem um visto, né? Sim, tem um visto trabalho. Vai, não, você não vai chegar aqui também com um visto num dia e no outro já vai estar trabalhando. Mas, que nós vamos esperar quase dois anos, o cara vai esperar sete, meias, oito, né? Que é mais ou menos isso. Sim. Uns sete, oito meses, eu acho que é melhor o visto. É, exatamente. Eu não tenho outra saída, não. É isso aí. Gente, vale a pena vir com um visto de trabalho, ok? Não se arrisque, vem com um visto de trabalho. Tem uma... Agora tá tudo mais fácil, né? Com esse tal de visto da CPLP e o visto de trabalho. Facilitou muito, né? É. Principalmente pra nós, que é um negócio da categoria aí, da CNH. Entendeu? E o outro, pessoa que tiver vindo também, é importantíssima a CNH nova. E o mais velho, nós nem vencemos as nossas carteiras e nós renovamos e trouxemos o modelo que já é parecido com o daqui, entendeu? Sim. Então vale a pena já sair do Brasil com a carteira renovada por no mínimo mais dez anos aí. Ah, vai ajudar, né, cara? Eu já vi relatos, como eu estava trabalhando, os meninos da carteira vencidos, pô. Como é que eles vão fazer isso aí? Tem que ir lá no Brasil pra renovar a carteira? Meu Deus, isso é muito trabalho. Entendeu? Então, tipo assim, tem que ser uma coisa pensada. Quer mudar? Mas muda com consciência, porque prepara tu belezinha, porque a vida aqui não é... Camil, maravilhão. Pode ser pra nós daqui cinco, seis anos que nós tiver trabalhado pra cá. Entendeu? Aí é outra história agora. Nem um ano direito. É, e tem que ralar. Tem que ralar. Olha os guerreiros aqui. Parabéns pra vocês. Cleiton e... Patrícia. E a Patrícia. Olha os guerreiros aí. Manda um abraço lá pro pessoal lá do Brasil, lá pros familiares. Um abraço, gente. Minas na alta, né? Uhul. É, pra nós lá, galera. Bom despacho lá de Minas. É um prazer ir. Quem quiser, né, estiver disposto a encarar essa jornada, tá aberto às oportunidades. Entendeu? Nós estamos nessa pegada. E o Wallace também serviu muito de exemplo. Compartilhe o vídeo dele, porque não tem mentirada não, gente. É o dia a dia mesmo. Eu cansei de ver o YouTube ficar... É, pá, 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 pá. É isso? Eu vi. Eu tô dando um conselho que serviu pra mim. Você tem que ver a vida da pessoa que tá te mostrando isso aqui, ó. Dia a dia. Não é que eu tô com o iPhone aqui. O iPhone vai fazer o quê na sua vida? O que vai mudar o iPhone? Vai trabalhar menos? Não, né? Prova que você chegar aqui agarrando uma obra aqui, você vai pegar em rebarbadeira. Aí você não tem iPhone, não, pô. Aqui tem coragem. Tem hora que o burrai mesmo do pipoco come no pé do ouvido, que ela dá um... Daquele jeito... É perigoso, nego, treme nas bases. Se tiver na hora, é perigoso até na calça ele cagar. Tá aí, ó, tá aí, ó. Bem dado o recado, gente. Muito obrigado. Foi um prazer conhecer vocês. Que Deus abençoe a vida de vocês aqui. E vai dar tudo certo. Igualmente, Alos. Tá certo? E aqui encontramos esse casal de inscritos, gente. O que vale salientar pra vocês é isso aí, tá certo? Ali eles falaram a realidade, ok? É bonito, o lugar é lindo, é maravilhoso, mas tem um preço a se pagar, se trabalha muito. Não é fácil, ok? Não é fácil. Bem, voltando ao assunto, nós estávamos falando que nós fomos na cidade lá do Rio Grande do Sul, Canelo e Gramado. Tem um vídeo nosso aí. E a gente passava lá pelo lugar e via essas folhinhas aqui, ó. Pega a folhinha aí, Fabi. Ó, a gente vê essas folhinhas aqui lá e achava lindo. Falava, nossa, Fabi, parece as folhinhas da Europa, né? A gente não vê a hora de conhecer a Europa, já pensou. E nós estamos aqui, aí as folhinhas aí, porque o inverno está chegando. E já falaram que Valongo neva, já nevou. Então, é esse frio. Será que nós vamos pegar neve aqui? Ô, delícia. Vamos lá, gente, mostrar aqui pra vocês, ó. Freguesia. Então, aqui, ó, a freguesia de Valongo, ok? Que eu acredito que seja a prefeitura deles aqui. Também tem uns prédios muito bonitos aqui. Aqui tem esse prédio aqui que eu não sei o que é. Oficina, regueifa e biscoito. Será que é uma fábrica? Olha, sei lá, eu acho que é uma fábrica, gente, de alguma coisa. Tem um baita telão aí. Senhor, sou eu morador aqui? Sim, sim. Esse lugar aqui é o quê? É uma fábrica de biscoito? É uma oficina de regueifa e biscoito do Valongo. O que é regueifa? É regueifa de comer. Comer, né? Ah, tá. Biscoito, né? Biscoito. Então, tá. Tá ali até que reclamam aí. Ah, sim, isso aqui é uma regueifa. Então, tá bom. Muito obrigado, senhor. Obrigado. Bem, regueifa é de comer, gente. Então, é... É isso aí, né? O que é regueifa, Fabi? Ah, ele disse que é uma coisa de comer, mas o que eu tô vendo ali parece aquelas... Croissant, né? Eu acho que já tem um... Porque eu acho que já tem uma tradição na cidade. Eu acho que ela é bem antiga. Se vocês repararem lá, quando a gente entrou, lá próximo da nossa casa, olha lá, uma torta grande, ó. Se você preste atenção, tem uma mulher, o cara enfiando, parece como um tacho, como se fosse uma pizza, que eu acho que deve ser a massa, né? E uma senhora com uma bacia na cabeça, tipo, com um monte de rosca dentro e outra rosca assim no braço. Deve ser isso. É. Bem, se você que é morador aqui de Valongo, se puder nos explicar o que é uma regueifa, mas eu acho que deve ser isso. Ali pelas imagens, ali, ó. Isso aqui é uma fábrica, a mulher comendo um biscoito, né? Deve ser uma regueifa, ok? Olha lá, uma massa, ela amassa, faz uma cobrinha, coloca pra assar, vira um biscoitinho. E é isso aí, olha lá, tá vendo? Deve ser isso aí. Vamos experimentar um dia uma regueifa, então, pra gente saber o que que é essa regueifa. Vamos embora, Fabi? Vamos lá. Bem, estamos aqui numa outra rotunda aqui de Valongo. Olha só essa rotunda aqui, uma rotunda que parece mais uma piscina, olha lá. Tem esse chapariz muito bonito aqui. Deve ser a rotunda principal da cidade, olha aí. Aqui nós estamos do lado dessa lojinha de farturas. Sempre tem farturas em Portugal, olha aí, gente. Muito bom, farturas. Que é tipo um churros. Já mostramos pra vocês aqui o que que é uma fartura. Dá uma olhada no nosso vídeo aí. Eu fiquei sabendo aqui também, o morador falou que aqui tem algumas piscinas. Olha, piscina aqui é que não deve faltar, porque eu nunca vi uma cidade com tanta água. A rotunda é água. Existem minas de água perto das casas das pessoas, tipo aquela que nós mostramos pra vocês lá. E aqui tem muita água. E falaram que aqui tem uma piscina pública, um piscinão, né? Então vamos ver se a gente acha essa piscina aí. Gente do céu, tá saindo um cheiro tão bom aqui desse lugar aqui, olha. Que diz, francesinha da pita, marca registrada. Então deve ser um negócio muito bom aí, olha. E um dia nós vamos vir aqui comer uma francesinha. Quem não sabe o que é francesinha, aquele prato ali, olha. Que é tipo um lanche com pão, ovo, fiambre, queijo, molho e batatas fritas. É realmente uma delícia aqui de Portugal. Que é o que ser assim? O que é isso? Que é isso? Tchau, tchau Gente, agora estamos aqui num pavilhão municipal de Valongo Que acontece alguma coisa aqui, eu acho que alguma coisa em relação a jogos Então gente, aqui tem uma estrutura pra esporte muito boa que nós estamos conhecendo aqui agora Tem aquele pavilhão ali, que acontece algum tipo de esporte Tem esse pavilhão aqui que são as piscinas municipais, ok? Tá fechado agora, mas deixa eu ver se eu consigo ver alguma coisa ali Se vocês conseguem ver através do vidro Olha lá, tá vendo as piscinas municipais da cidade aí, ó Só sei que tem uma estrutura boa aqui, né? Vamos lá, deixa eu dar uma olhadinha aqui nesse pavilhão aqui Falar que tá acontecendo alguma coisa, eu vou... Já o meu empresário entra aqui E eu vou ali ver o que que tá acontecendo aqui Olha só isso, gente do céu Meu Deus, eu tô pensando que era futsal, não é futsal não É um futsal com... Com patins Olha Ó, tem essa madeirinha aqui, que é um taco, né? Um taco É... patins, patinete, eu não sei o nome disso aqui Roller, eu não sei o nome Acho que é patinho, né? E pelo jeito é um lugar só pra isso, olha Caramba, que legal, gente Os pais trazem os filhos pros filhos jogarem esse esporte Que maneiro Vamos ver como é que se joga isso aqui Ó, gente, perguntei pros moradores aqui da cidade E falaram que o nome desse esporte é Hockey de Patins, ok? E o esquema desse jogo aqui é que não basta jogar Tem que dominar o patins, né? Então, é um esporte bem difícil Aqui eu vendo pela primeira vez, ó Começou, começou Vamos ver como é que é Acompanha aí, gente Ó, o rapazinho ali já tomou a bola E é um esporte de contato, né? Olha aí, ó Já fez um gol, olha lá, ó Olha lá Que gurizinho esperto, rapaz Olha aí, ele anda de... De costa de patins, hein? Vai defender o goleiro, hein? E é ação pura, hein? Não para, vai pra lá, vem pra cá É isso aí, pessoal Tô saindo aqui do ginásio de Hockey de Patins Muito legal, você que tem filho E aqui, tô vendo que é uma tradição da cidade Esse tipo de esporte Então, impressionante conhecer um novo esporte Espero que você esteja gostando do nosso conteúdo Eu convido você a se inscrever no nosso canal E ficar sempre por dentro aí Das novidades do nosso canal Inscreva-se no nosso canal Aperte aí o botãozinho de Notificações Pra você poder receber os vídeos Toda semana Não é, Fabizinha? Isso aí Aqui estamos nós Passando pelas rotundas Ou a rotunda mais Molhada de Valongo Ai, que saudade de falar As rotundas mais lindas de São João da Madeira Mas aqui é as rotundas mais molhadas É uma verdadeira piscinona Essa rotunda Gente, é linda Interessante que cada rotunda tem o seu jeito, né? Uma é uma piscina Outra é tulipas E aí, por aí vai Aqui na cidade de Valongo Tem essa construção aqui Que eu não sei o que é Mas eu desconfio Que seja alguma coisa relacionada a metal Não sei, hein? Tô com esperança Ou com boio Sei lá Estamos indo no shopping da cidade Minha gente O shopping da cidade Fica ali em cima Ali, ó Isso aí, ó Vou mostrar pra vocês Olha o shopping da cidade Ali em cima Ali, gente Olha ali Tá vendo? Cidade de Valongo Tem shopping também Tá pensando o quê? Tem tudo Tudo Aí está, gente O shopping de Valongo Shopping Grandinho Assim, né? Bem, pessoal Aqui tem uma Eu não sei que prédio Que é esse aqui Bem do lado do shopping Mas é um baita prédio Aqui escrito Valongo O que é? Eu não sei Mas deve ser Alguma coisa boa Provavelmente E esses dias Quando viemos Estava cheio De ônibus aqui, né? Eu desconfio Que seja uma biblioteca Alguma coisa Seja de estudante É, ou de repente É muito grande Uma biblioteca Mas acho que deve ser Um teatro ali Um centro de eventos Alguma coisa desse tipo aí Aqui é o shopping Nós estamos aqui Atrás do shopping, né? E vamos lá Aqui do lado do shopping O shopping está aqui, ó Nessa estrutura aqui Ao lado Tem essa baita torre aqui Que eu acredito Que possa ser um pedaço De alguma fábrica aí, né? Você não acredita, Fabi? Que possa ser um pedaço De alguma fábrica do passado? É estranho É estranho Eu vou Eu um pouco curioso De só eu vou lá ver, né? A Fabi vai dar uma xeretada, né? Fica aqui no alto da cidade Olha só A cidade fica ali embaixo O shopping Fica aqui no alto Mas a sensação que dá Ali Sabe aqueles formos de pizza? Sim Onde os pizza Metem aquela As pizza, né? Parece muito, ó Só que a árvore está bem na frente Lá vai, Fabi Curiosa que só Mas é muito interessante, gente Um negócio rústico assim, né? Com essas pedras assim E tem uma árvore também Vocês sabem como que é, Fabi, né? É uma mini nona Vamos ver o que ela está aprontando Provavelmente foi uma parte Foi parte de alguma Foi parte de alguma coisa aqui Interessante É bem parecido com os lá dentro É? Eu só espero que ela não entre lá dentro Ela é meio Meio maluquinha, gente Ela entra lá dentro Se bobeia Pera aí E olha só o visual, gente A cidade está lá pra baixo Aqui é um lugar bem legal Eu vi que tem um pessoal Que entra de moto ali, ó Pra fazer trilha aí No meio dessa floresta aí Muito massa aqui O pessoal gosta muito de motocross Tá vendo lá? Essa partezinha aqui, ó É igualzinho Que é as cores de pizza Então creio eu Que aqui antigamente Era alguma pizza aí Pizzaria Alguma coisa, ó Como se fossem vários fornos Não sei se vocês estão conseguindo Ver direitinho daí Legal, né? Isso aqui deve ter alguma história Fabi fala que é forno Mas isso aqui é forno mesmo De fábrica mesmo Aqui se fazia alguma coisa Fábrica de ferro Sei lá Alguma coisa desse tipo Muito legal, né, gente? Um pedaço da história aí São coisas muito interessantes A gente é curiosinho, então E uma delícia Esse lugar aqui Dá pra jogar aí Uma toalha aí E ficar aqui Aqui eu vi também Que tinha um É um encontro De jipeiros Eu acho que a galera Aqui gosta Dessa parada de trilha Jipe Motocross E assim por diante Fica bem do lado Do shopping aqui Aqui você tem tudo aí Uma praça de alimentação Completa Toda aquela modernidade Que um shopping traz Do lado aqui Dessa Desse lugar bonito Aqui Gente A Fabi não sabe Mas eu tô reparando Que ela tá pegando O jeito aqui Já aqui de Portugal Uma das coisas Que o brasileiro faz Quando chega aqui Ele não usa o gerúndio A gente fala Caminhando Andando Correndo Que é o gerúndio Aqui eles botam Um A na frente E um verbo A cantar A andar A caminhar E a Fabi Às vezes se pega Botando esse ar E outra coisa Aqui eles usam Muito a palavra Meter Nós no Brasil A gente Meter A gente fica meio assim Mas eles não usam Colocar Não sei se vocês repararam Ela falou O pizzaiolo Mete a pizza aqui Aqui eles usam Muito essa palavra Meter Em vez de colocar Eles usam Meter Essa é a palavra E também Aqui eles usam Eles não usam O aqui Eles usam o cá Eu estou a cá Estou cá alguma coisa Tipo estou aqui Fazendo Estou aqui a fazer Alguma coisa E eu já vi muitos brasileiros Querendo dar de português Não tem nem dois dias Em Portugal Ah já estou a cá Dois dias Mas está certo Está certo A gente tem que fazer O que a gente gosta É muito legal Mas é normal A gente vai convivendo No país A gente vai pegando O hábito O jeito de falar Que é correto Afinal O português Nasceu aqui O Portugal É um país Delicioso Para passear A gente Às vezes Está meio cansado Mas a gente Sai de casa Porque é muito bom Você vê aqui o pessoal Pegando as motos E dando uma volta É friozinho Mas tem um solzinho É um clima Muito gostoso Olha Lugar lindo Fantástico Olha aí Que legal Essa vista Para vocês Vocês estão vendo Eu não estou vendo Mas Está vendo aí É muito da hora É por isso Que eu falo Para você Que está em casa Para mim O maior benefício É a qualidade de vida Que eu vejo É isso É você passear Ver lugares diferentes Agora se você é uma pessoa Que não gosta de passear Você só gosta de ficar Socado dentro de casa Não importa se você vai Estar aqui Ou vai estar no Brasil Claro que tem a questão Financeira Mas aqui Não é um país Para você ficar rico Ganhar dinheiro Mas é um país Que você pode Trabalhar a semana toda De um sábado De um domingo Você vem Dar um passeio Com a sua família E aproveitar Tudo de lindo Que tem esse país Claro Tem um poder de compra Melhor que o do Brasil Entendeu Mas Não é também Assim Eu não vejo Que o grande benefício De vir para cá É querer ficar rico Acho que o grande benefício De querer vir para cá É a segurança Educação E você poder Dar esses passeios Lindos Maravilhosos Aqui Por Portugal Entendeu Isso Isso é para mim Para mim é o que eu vejo Cada um tem uma opinião Tá bom gente Espero ter contribuído Com vocês Simbora E aqui também tem outra Rotunda aqui Do lado do shopping Também Aqui sim Tenho certeza Que era um pedaço De alguma fábrica Alguma coisa Tem uma pedra ali Não sei se o pessoal Quebrava a pedra E vendia Porque as pedras aqui Parece que são todas Fabricadas à mão Tudo retinho Então bem interessante Também essa rotunda Aqui De Valongo Sim senhor Sim senhor E aqui tem autocarro Que vem para cá E a Fabi está aqui E ali é o shopping Bem gente Shopping é tudo igual Com corredor Com lojas E assim por diante Aqui o pessoal Pega o seu papel De presente aqui Gula o seu próprio presente Acho que não precisa Nem pagar Porque não estou vendo Ninguém cobrando Então uma coisa Bem diferentão Essa época de Natal Né Fabi É O povo gasta bastante dinheiro Agora a gente tem que fazer Compra do mês Simbora É nessa hora Que o homem chora Olha aí É meu povo Tenho que dizer para vocês Que os preços Não estão Igual De oito meses Atrás quando a gente chegou Aqui não O negócio está Está meio complicado Desculpa aí Falar para vocês Mas é uma realidade Né Fabi Vocês acreditam Que um achocolatado Estava 6 euros 6 euros Em um achocolatado É muita coisa Meu Deus do céu E aí Fabi E os preços Muito caro Gente Está bem diferente De uma lua Gente tem diferença De um mercado para o outro Não quer dizer Que é a mesma A mesma É a mesma marca De mercado Então Fiquei impressionado Que um achocolatado Estava 6 euros E 25 centimos Você pagar 6 euros Em um achocolatado É coisa de maluco Gente O preço É Claro que a gente Não pode fazer uma conversão Mas Aqui para nós O preço está muito alto Em alguns itens Ok Não é todos Também Mas fatalmente Não é o mesmo preço De 8 meses atrás Quando chegamos aqui A gente com 50 euros A gente sim Enchinha um carrinho Hoje 50 euros Aí ó Dá 4 sacolas E olha A gente fazia com 50 euros Eu lembro Quando a gente chegou A gente fez compra Para 8 pessoas De 2 semanas Durante 15 dias E olha O preço está aumentando Criticamente Quem é português Pode dizer aí Tá certo Tem gente que fica Mandando mensagem Para nós Falando Ah vocês querem Destruir o nosso sonho Porque vocês ficam Falando coisas Que a gente não quer ouvir Mas eu vou fazer o que Meu povo O que eu vou fazer Mentir para eles Não vou Tá certo Então o preço aumentou Por causa dessa crise Sei lá De onde vem essa crise Da Ucrânia Do fim do mundo Mas o negócio Não está fácil Só tem uma vantagem Nisso tudo Né Fabinho Aqui não se paga Estacionamento Shopping não paga Estacionamento Até hoje Não tem nenhum shopping Que se cobra Estacionamento Pelo menos isso Né É verdade Lá no Brasil Todos os Todos os mercados Shopping Tudo tem Tem cobrança Né Aqui não tem Não tem Não tem cancela Não tem nada Você só sai Aqui é na faixa Na faixa Do Porto Bem gente Está chegando O final do dia Temos que já ir trabalhar Né Fabi É isso aí Eu sei que a gente Não conseguiu mostrar Toda a cidade de Valongo Para você Mas o que a gente pode dizer É que Deus abençoe Sua casa Sua família E todos os seus projetos E a gente se vê No próximo vídeo Falou Tchau 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 Tchau